E aí 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 É tomam rapaziada 3 estepinhos Tá em busca de apenas Zumbia é o que eu quero Tá bom? E a gente vai estar Continuando no outro dia, tá? Eu acho que No 100 caimão a gente termina O garantido, tá? Eu vou mais Até o banner sair eu vou tacar mais Tá bom? Aí se caso não vinha, deixa pra próxima Aí como demora uns 3 meses 3 meses e meio, aí dá pra juntar Bastante orb, dá pra ir até os 5.500 Da próxima vez, né? Eu vou estar preparado, mas vamos lá rapaziada Vamos ver se vai brilhar aqui Deixa eu ver a frase do Bia Thanks to stealing my Bankai Beleza Primeiro stepzinho Vamos lá, joguinho brilha pra nós, velho Opa, brilhou, hein? Se brilhou, brilhou Brilhou, hein? Vamos lá Biakwe Só essa coxinha, velho Só essa coxinha, velho Meu Deus, cara Vamos devagarinho Que as vezes o homem tá aqui, hein? Biakwe Tá Só essa aqui ficou Eu acho que foi 3.5 Eu acho que ficou 3.5 É, eu acho que ficou 3.5 Vamos lá, joguinho Mistep aqui, velho Hum, duas borboletas magrinhas Boa, boa, boa Biakwe, 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 por favor Nossa Não, cara Nimaia, cara Aqui foi flop, hein? Esse aqui não tem salvação É jogar fora, mano Já tá FT também É, rapaziada, despedida aqui Momentânea pra vocês Vamos ver Vamos lá, terceiro step Vai brilhar? É isso Esse aqui foi bem xoxo, hein? Esse foi bem xoxo, mano Tá Deixa eu pensar aqui Hum, não acho que eu consigo arranjar mais orb, cara 250 orbinhas Vamos lá Partiu Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá, vai lá Agora Vai fechar com chave de ouro Paítico Paítico, velho Paítico ficou 3 Ou 2 Acho que ficou 2 Era o legal do Pa, mas, pô Não era o momento Não era o momento Tem uma chance bem pequena De vir mais um aqui Ficou só na chance mesmo Beleza, paítico aqui Pô, o próximo step é garantido Se eu tivesse algum lugar pra poder pegar essas orbs Eu até fazia o garantido hoje Galera, eu vou fazer o garantido aqui então Com vocês, eu acabei juntando as orbs Peguei o restinho que tava na Chronicles Também fiz aquelas fases que resetou De farm E também fiz os 25 orbs da arena Então foi bem migalha mesmo Pra juntar aqui o garantido, tá? Vamos fazer um test play do Bia rapidinho Então dia 5 A gente tem o Senkaimon, tá rapaziada? Talvez eu vou tacar mais um pouquinho Ou se eu taco no Dito Senkaimon mesmo Ou se eu taco no solo Que aí no solo dá tempo pra juntar um garantido Pra tentar alguma coisinha Tem 4 ou 5 personagens Então é 20 ou 25% Tirar o boneco ali É garantido, né? É, vamos ver, mano Vamos ver o que vai acontecer, tá? Beleza, gastar os estamos aqui Pelo menos Se garantido aqui Eu me despeço do Bia Tá? Vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá, chegar aqui Deixa eu atacar, mano Vamos ver o que vai vir pra gente, rapaziada Vamos lá Por favor, mano Vem o Bia aqui Cara, consegui, mano Tô nem acreditando, velho Cara, eu tô arrepiando Cara, eu queria que fosse em live pra vocês verem, mano Mas pelo menos tá gravado aqui em vídeo, velho Cara, tirei o arbo de onde não tinha, mano Eu falei, cara Eu não vou conseguir esse boneco, velho É a primeira vez que eu vou flopar no Bia, cara Cara, o coração tá batendo forte, mano O coração tá batendo forte Cara Rapaziada Eu tirei o arbo de onde não tinha, mano As orbinhas O restinho que resetou Tá ligado? O restinho que resetou ali do Farminhas, tá? Eu tava com 100 e alguns quebradinhos Hoje eu acordei cedo, cara Acordei 5 e meia, cara Tipo Geralmente eu acordo cedo pra fazer conteúdo, tá? Eu tava pensando o que eu ia fazer Mas eu falei Ah, eu vou farmar orbinha arena, cara Vou pegar 25 orbinha arena Tá? Aí também teve a Chronicle Quest que eu não fiz Cara, dava certinho 250 Eu fiz o Choose Eu até falei Pô, se eu tivesse pegado um nil no Choose Eu poderia ter feito ontem Tá? Mas aí Cabeça com cabeça, né? Cara, mas até que enfim Veio conseguir, cara Nossa, mano Eu tô contente demais, velho Tô contente demais Vamos lá, rapaziada Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui Porque é brilho direto, né? Mas aqui eu já ganhei o banner, tá ligado? O que vinha aqui pra frente E é lucro, velho Vamos devagarinho Tá? Isso, cara, eu tô! 2 barra 5, velho Já fica melhor pra quando ele voltar Eu tacar nele, né? Vai faltar só 3 copy agora Caraca, velho Eu sou o Queen's Eu sou o Queen's Eu sou o Queen's Eu sou o Queen's Eu tô louco aqui, cara Rapaziada, é isso aí, cara É isso aí Banner finalizado pra mim, tá ligado? Queria a Hulk também Eu ia fechar a Guild Quest Mas, mano, tá ótimo Eu peguei o que eu realmente queria Entendeu? Vamos lá, rapaziada Eu vou até o palha rapidinho aqui Vou falar pra vocês, rapaziada Eu fiz a live Agora que eu taquei os 3 steps Que não veio nada Eu fiquei... Eu vou mentir pra vocês Que eu fiquei triste, mano Agora eu posso falar, né? Porque eu tirei o cara, né? Eu não vou mentir pra vocês Que eu fiquei triste, entendeu? Mas quem não ia ficar triste Não tirando o personagem Que mais gosta, né? Você espera tanto ali E vem o boneco E vem no momento Que você não tem orbs E você vai lá e joga, tá ligado? É isso aí, rapaziada Então, deu bom O monstro tá na conta O Lorde O novo meta Tá na conta E é isso aí, rapaziada The true essence Of Sambo Zácora Cara, bom demais, hein? Nossa, agora é só Eu dar 5 mortal pra trás E 3 mortal pra frente Ah, eu não tenho nem personagem pra upar? Tenho? Tenho Aí, ó Rapaziada, eu fiz o argumento dele rapidinho ali Porque tava com pouco espaço Então ficou bem demorado pra mim Ter que upar ele aqui Tá? Essa parte que a gente vai fazer junto Tá upando ele Os potions vai faltar, tá, galera? Os potions vai tá faltando Porque Tô fazendo bastante T20 E todo personagem que tá vindo na frente Eu já tô tacando Tá ligado? Então esse aqui eu farmo depois Beleza? A parte dos potions ali Mas pelo menos O slotadinho normal Eu consigo fazer aqui com vocês Beleza? É, ó SP 10 e pocos 10 Maravilha Então já é o necessário Pra tá destruindo Consegui colocar 15? É, consegui colocar T15 É, beleza Aí depois em off Ou em live Eu pego o restinho do super pote Que precisa pra deixar ali No máximo, né? Bom, é isso aí, galera Então É... Cara, eu queria agradecer Todo mundo que confiou em mim Tá ligado? Pra mim pegar o biaca Né? Os caras eu vi que eu tava Meio chateado ali Que eu não peguei Ah, na próxima você vai conseguir Né? Ou quando retornar Então Essa galera aí agradece De coração, tá? A galera que gostou De ver os zooms aí também Beleza? Nossa, é verdade Faltou o pau boneco aqui, mano Tava esquecendo de fazer O mais fácil aqui, velho Que é o pau boneco Deixar no nível 200 aqui Beleza É... Cara, eu tô tão nervoso aqui Eu tô até perdendo Até o rumo da... Dos zooms aqui, velho Beleza 150 aqui, ó Agora 200 eslotadinho E é isso aí, mano Né? Agora ele tá pronto pra destruir A Guild Quest Nightmare, né? Eu tava fechando com o Itico Faltando 10, 15 segundos Se eu não me engano Eu acho que era isso 10, 15 segundos Agora, mano Agora é só ser Pode só ser feliz, né, rapaziada? Bom Vou mostrar pra vocês aqui Que eu ainda tô invicto Com a Kalab Tá? É... Todo o biaco que veio Eu consegui tirar no primeiro dia aí Tá? Pera, deixa eu só colocar aqui Pra vocês verem, galera Tá? Então como que ficou? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então veio mais um Um de... Um de evento de pontos aqui Eu já peguei aqui pra colecionar, né? Então tá tudo bonitinho aqui também Tudo full transcendence E aqui a gente tem o novo, né? Então coleção completa E então eu tô com 3 milhões e meio No evento de pontos Vai dar uma source verde E deixar esse camarada aqui FT também, mano Aí vai ficar todo mundo FT Eu vou fazer isso Apenas o novo que eu vou ter que correr atrás Precisando ali de 3 cópias, né? Quem sabe no final do ano a Kalab não traz uma source roxa Que faz tempo que não vem uma source roxa Tá? Aí teoricamente eu precisaria de mais 2 Né? Ou se desse sorte Algum free aí que eles trouxer Ou assim quando retornar Vou pegar mais 2 cópias, né? Então, cara Um ótimo caminho adado aqui Cara, esse garantido aqui foi demais, né? Esse garantido aqui foi muito bacana Rapaziada Bom, espero que vocês tenham gostado do videozinho Tá, rapaziada, né? Infelizmente não foi em live Eu queria gastar esses sumos aqui em live com vocês Só que eu tava tão ansioso que eu queria gastar agora Não é por isso que eu tô gravando aqui, tá? Então se vocês gostaram desses sumos, né? Quem confiou em mim aí Deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida demais Quem é novo aí Se inscreva pra vídeos todos os dias Vou ficando por aqui Valeu, eu fui Até mais, rapaziada Biakwe Tá na conta principal Tchau Tchau